Transbordando de sujeira Olá, Ellie! Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa, que horror! Bom dia, Pocoyo! Ah, é a hora do banho! Não se esqueceu de nada? Minha nossa, sua água também está suja! Olá, Pato! Olá, Pato! Cuidado! A sua água também está com uma cor esquisita, não é? Pato! A sua água também está com uma cor esquisita, não é? Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta o quanto antes Muito bem! Sigam o encanamento até a fonte A água do reservatório precisa ser purificada Pobre peixinho É melhor o ajudarmos Tchau! 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 Muito bem, Ellie Muito bem, Pocoyo Você está recolhendo bastante lixo Maravilha O reservatório vai ficar limpo rapidinho Bom trabalho, pessoal Mas infelizmente a água ainda está escura Parabéns para cada um de vocês Muito bem mesmo Ah, que manhã agradável no reservatório limpo E tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal Aniversário da baleia Olá, Pocoyo O que você está fazendo? Oh, claro A gente espera Ah, você fez um cartão E é um cartão muito bonito Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia Esse cartão é para a baleia? Espere, hoje é o aniversário da baleia? Vai ter festa de aniversário para a baleia? Ellie Você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão? Hum Mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Pato Vamos ver o que o Pato está fazendo para a baleia Mas que bolo bonito, Pato Bem, a baleia vai adorar os presentes Baleia Minha nossa Parece que o balão prendeu E estourou Caramba Bem, pelo menos ainda temos o cartão E o bolo Que peixinho lindo Pato Eu acho que você perdeu algo Seu bolo Algo me diz que este peixe comeu o bolo Pelo menos vocês ainda tem o lindo cartão do Pocoyo Sim, aí está a baleia Fala bem, baleia Foi uma viagem e tanto, baleia E todos fizeram presentes muito bonitos para você A Ellie A Ellie O que é a baleia O que é a baleia O que é a baleia Poxa vida Poxa vida Sem balão Sem bolo E sem cartão Vejam, a baleia Ela está feliz Está feliz Mesmo sem ter ganhado o cartão O bolo Ou o balão Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo O Pato E a Ellie O que é o melhor Quem eles trouxeram para a festa da baleia Eles trouxeram eles mesmos Sim O Pocoyo O Pato E a Ellie Estão aqui Um viva Para o melhor De todos os presentes Os amigos E um viva Para o Pocoyo Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Não no meu quintal Olá, Pocoyo Olá Você viu aquilo? E você sabe o que era aquilo? Será que algum de vocês Pode dizer ao Pocoyo O que é isso? É um pneu velho Um pneu Isso mesmo É um pneu velho Que alguém jogou fora O que é isso? Um despertador quebrado? O que você vai fazer com isso, Pocoyo? Ah, entendi Você vai jogá-lo fora também Bem Bem, por que não? Mais Mais? Parece que a Sonequita Também tem umas coisas velhas Para jogar fora Ah, bem Parece que todo mundo resolveu participar Fazer uma limpeza Pode ser divertido Ah, e sem dúvidas É ótimo poder se livrar De tanta coisa velha O que é isso? Lagarta Caramba Acho que a entrada da sua casa Ficou um pouco Bagunçada Pato Você acabou de colocar todo o lixo no mar Ovos tem um cheiro muito bom, não é, Octobus? Eu sei, Octobus Ninguém gosta de comer ovos com lixo Como você vai conseguir se livrar de tanto lixo? Minha nossa Mais lixo Eu concordo, Pocoyo Eu também não gosto quando cai lixo do céu Bem em cima dos meus blocos Será que algum de vocês iria gostar Que caísse um bando de lixo em cima dos seus brinquedos? Não Não iremos usar Que sectional Quels Que 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O lixo está andando em círculos. Por que todos ficam jogando lixo um para o outro? Jogar o lixo de um lado para o outro não ajuda muito, não é mesmo? Mas o que nós podemos fazer? Eu acho que o Pocoyo encontrou um jeito de resolver o problema. Pocoyo encontrou um lado para o outro não ajuda muito, não é mesmo? Ao invés de simplesmente jogar fora o lixo, você encontrou um jeito de fazer bom proveito dele. Um viva para o Pocoyo! Um viva para o trabalho em equipe! Tchau, tchau! Até breve! Regador Mágico Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam! Aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie! Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho! Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei. Talvez ele esteja com o Pato. Até mais, Ellie! E aí está o Pato. Pelo visto, o Pato também está tentando se refrescar. Pato, você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, Pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não. Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Ah, está bem, está bem. Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, Pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você afinal. Olá, Pocoyo. Olá, Lola. Oiê! Vejam só, é a flor musical do Pocoyo. Flor musical! O Pocoyo adora sua flor musical. Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única. No mundo inteiro. Hum, parece que está vazio, Pocoyo. Mais música. Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo, se o seu regador de plantas está vazio? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Mais água! Oh, parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos, você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do Pato deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo! Isto é muito legal de sua parte. Dar um pouco da água para o pato. Flor! O que será que Ellie está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia. Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa! Acabou a água! Ah, aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo! Que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor, mas devemos ver como está a sua... Flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor. Não se preocupe, Pocoyo. Talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? É o meu pato! Ah, isso é muito bom, mas eu acho que a flor precisa mais... Flores! Flores! Música! Ah, veja só isso. Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Faço xixizinha, sou maior, a melhor Quando dá vontade, vou pro urinal Ninguém me ajuda, é muito legal Pro banheiro, eu sozinho Sou maior, sou maior Faço cocôzinho, faço cocôzinho Sou maior, o melhor Pro banheiro, eu sozinha Sou maior, sou maior Faço cocôzinho, faço cocôzinho Sou maior, a melhor E quando termino, uso o papel Ninguém me ajuda, faço muito bem Pro banheiro, eu sozinho Sou maior, sou maior Faço xixizinho, faço cocôzinho Sou maior, o melhor Pro banheiro, eu sozinha Sou maior, sou maior Faço xixizinho, faço cocôzinho Sou maior, a melhor Super maior, sou a melhor A semente Olá, Pocoyo Oi O que é isso? Hum, sabe de uma coisa? Isso parece uma semente bem grande Você sabe o que se faz com uma semente, não é, Pocoyo? O que vocês acham? É isso que se faz com uma semente? Você coloca ela na cabeça? Não! Coloca na bebida? É isso mesmo? Não! Não se coloca aí! É para plantar? Sim! Semente é para plantar! Sim! 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 Isso mesmo! Tenho certeza que depois de um bom tempo Algo muito bonito vai sair dessa semente Hum, parece que leva muito tempo, não é? Bom, crescer leva um certo tempo, sabe? O que foi, Pocoyo? Tem algum problema? Ah, eu entendi! Você precisa ir ao banheiro Nós vamos ficar aqui de olho na semente para você Pode ir Olá, Sonequita É uma linda semente, não é? Espere! O que você está fazendo? Está se sentindo melhor? Bom, porque eu preciso te contar uma coisa É sobre sua semente Sonequita Está tudo bem, Pocoyo A Sonequita achou que podia lanchar a semente Tudo está resolvido agora Ah, veja! Aí está a Lola Olá, Lola Ah, não! Pocoyo, acorde! Acorde! Minha nossa Talvez, se todos nós gritássemos juntos Conseguiremos acordar o Pocoyo Preparados? Acorda, Pocoyo! Acorda, Pocoyo! Ah, eu entendi A Lola só queria brincar Bem, isso deve manter a sua semente a salvo, Pocoyo Olá, Pato! Ah, Pato, eu sei que isso parece um ovo Mas na verdade é... Caramba! O que é isso? Bem, agora sim eu acho que a sua semente estará a salvo, Pocoyo Ninguém vai poder pegá-la desse jeito Ah, eu estou vendo Que adorável Olá, L Cuidado! Ah, isso não é nada bom Ah, Pocoyo A L não quis destruir a sua flor E agora ela está presa na sua armadilha Minha nossa, Lola Isso parece mais sementes Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo o que vai nascer dessas sementes todas? Flores! Muitas flores! Isso mesmo! Muitas e muitas flores O suficiente para todo mundo Oba! Viva! Um viva para o Pocoyo E, é claro, um viva para os amigos Tchau, tchau Até breve! Música 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 Pescando com Pocoyo Olá, Pocoyo Olá, Pato Me desculpa Olá O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe Ah, entendi Vocês estão pescando Rede Você tem uma rede de pescar E uma vara de pescar Lagarta E a lagarta vai ajudar Que maravilha Agora só temos que esperar Música Professor Pato Professor Pato Preste atenção, classe O professor Pato disse Isso é um navio Navio Isso é um barco Barco E isso é um farol Farol Soninho Você pode me dizer O que é isso? Vocês podem dizer A Soninho O que é isso? É um farol Hum Parece que o alien raivoso Quer dizer alguma coisa Farol Maravilha Agora aprendemos Sobre navios Barcos e faróis Obrigado, professor Pato Lição aprovada Lição aprovada pelo professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Vocês podem dizer a lagarta O que é isso? Peixe É um peixe Isso mesmo É um peixe Vocês podem dizer ao peixe O que é isso? Uma rede É uma rede É uma rede de pescado E vocês podem dizer ao peixe O que é isso? Uma rede de pescado É uma rede de pescado Vejam, rapazes O Pato pegou Alguma coisa Pato, 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 peixe Uma bota Peixe, Pato, peixe Um pneu? Pescar pode ser muito difícil Cardápio de números Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Dez Hora de um bom lanche Parece que o Pato já está pronto para fazer o pedido Dez morangos Muito bem Dez morangos Puxa vida Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas Dez ervilhas Pobre Pato Vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Dez Dez corações Isso mesmo Dez Minha nossa Vocês não estão pescando muitos peixes Oh, esse é grande É muito grande Ora, Pato e Pocoyo Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado Um viva a pescaria E um viva aos novos amigos Vamos cantar Estou num barco pescando Com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe Vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Pocoyo reciclando Oi, Pocoyo Olá, Pato Oi Vocês sabem o que é isso? Olá, Ellie Ellie O que você tem aí? Ah, você tem algumas coisas para reciclar Garrafas Garrafas As garrafas vão na cesta para garrafas Garrafas Latas As latas vão na cesta para latas Latas Jornais Jornais Os jornais vão na cesta para jornais Eu Minha vez Pocoyo vai reciclar agora Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez Na casa da formiga A formiga e o dinossauro deram uma festa Fim Opa Depois da festa, a casa da formiga estava muito suja Então a formiga e o dinossauro tiveram de varrer E lavar as louças E passar o aspirador de pó A casa ficou tão limpa, mas tão limpa Que eles deram outra festa Mas a casa ficou suja de novo Então eles tiveram de varrer E lavar as louças E passar o aspirador de pó Então a casa ficou limpa novamente Fim Reciclar Fred, o Pocoyo quer reciclar suas coisas Fred disse que ele quer essas coisas Reciclar Reciclar é bom, Fred Garrafa Lata Reciclar Fred, o Pocoyo 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 Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou brincar com a bola. É isso, brincando com a bola. Brincar com a bola é divertido. Fred mandou desenhar. É isso aí, desenhando. Fred mandou tirar fotografias. Vamos tirar fotografias. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Hora de reciclar. Vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta sexta? Garrafas. Garrafas. Isso mesmo. E vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta sexta? Latas. Latas. Ótimo. Vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta sexta? Jornais. Jornais. Isso. Reciclar é muito divertido. Vamos cantar. Reciclar. Ai, 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 ai. Por tudo dentro da cesta de reciclar. Jornais. Jornais. Garrafas. Garrafas. E latas. Cornais. Cornais. Yornais. Latas. Testa. Barreiro. Para a moça Para citar o pó Reciclar Ai, 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 ai Por tudo dentro da cesta de reciclar Jornais Garrafas E latas Pato Bagunceiro Ah, você está escutando isso? O que é isso? Quem será que é? Será que algum de vocês pode me ajudar? Quem está cantando? É o Pato! Pato, então era você Eu não sabia que você cantava tão bem assim Agora sim Não tem nada que o Pato goste mais de fazer do que se limpar Quantos banhos você já tomou hoje, Pato? Três? Ah, me desculpe Quatro, é lógico Mas é melhor você andar logo O Pocoyo e a Ellie estão te esperando Sim, é verdade Estar limpo sem dúvida Deixa o Pato feliz Pato Pato, Pato Tome cuidado com Ufa Essa foi por pouco Eu acho que a Ellie e o Pocoyo estão lanchando O que será que eles estão comendo? Você quer um sanduíche, Pato? Ah, entendi Muita bagunça, não é? Pato, por que você não sai agora? Eu tenho certeza que o Pocoyo e a Ellie já terminaram de comer Sim, eles devem estar brincando de outra coisa agora Mas de que poderá ser? Ah Então é isso Estão brincando com Tita e fazendo uma bagunça e se divertindo Minha nossa Sim É Ah Não se preocupem Eu acho que o coitado do Pato simplesmente não quer brincar com tintas agora Sabe, ele acabou de sair do banho O que foi, Ellie? 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 Pocoyo? Pocoyo? Sabe, Pato Você não deveria se importar tanto em não se sujar Sim, eu sei que você está limpo Mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar Do que será que eles estão brincando agora? Não deve ser nada que faça tanta bagunça quanto pintar, não é? Balô de Nama Poxa, Ollie Isso foi incrível, Pato Nem um pouquinho de lama acertou você Ah, essa não Ah, espere um instante Bem, Pato tentou tanto não se sujar, mas Será que algum de vocês pode dizer o que aconteceu? Ele está sujo Sim, eu sinto muito em te dizer, Pato Mas você está um pouco sujo de lama Veja Pato? 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 Pato! Sabe, estava tentando te dizer que Se sujar não é uma coisa tão ruim assim Não, 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 é verdade Pense da seguinte forma Você gosta de se limpar, não é mesmo? Bem Não vai ser muito mais divertido se limpar Quando você estiver ao menos um pouco sujo Ah, veja só, que legal Seus amigos até trouxeram sua banheira Acho que o Pato descobriu Que ficar um pouco sujo Faz o banho ser muito mais divertido E que, portanto, ficar muito sujo Faz o banho ficar mais divertido ainda Um viva para se sujar e se limpar depois Um viva para o Pato Um viva para o Pocoyo A gente se vê em breve na banheira Tchau, tchau Nina Olá, Pato Mas que lindo dia para cuidar das plantas Minha nossa Pato, parece que alguém fechou a torneira Pato, parece que alguém fechou a torneira E aí E aí O que foi isso? Pato, tente se acalmar! Sim, é isso mesmo! Uma criaturinha verde bem ali! O que é isso? O que é isso? Aquilá, tiqui 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 Eita A Chico chamou Nina. Ah, o nome dela é Nina. Por que não se apresenta, Pocoyo? Pocoyo! E este é o Roberto. Olá, Nina e Roberto. Parece que ela nunca tinha cumprimentado ninguém antes. Ele! E agora, o Pato. Aqui está! Um guarda-chuva? Mas não está chovendo, Nina. Está dizendo que você já tinha visto o Pato? Você estava brincando com sua amiga Joaninha. Quando o Pato chegou, então ele regou as plantas e vocês ficaram encharcadas. Ah, Nina, tenho certeza de que o Pato não queria molhar vocês. Ele só estava regando as plantas para ajudá-las a crescer. Isso mesmo! Porque ele ama as plantas acima de quase tudo. Ela disse que quem ama as plantas merece um abraço. Ah, entendi! É um aviso para a Nina. Para quando o Pato for molhar as plantas. Genial! Isso merece uma comemoração. Roberto, pode fazer as honras? Delícia de Multifrutas Olá, pessoal. O que estão lendo? Perceita! E encontraram alguma coisa gostosa? Hum, parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são as frutas do bosque? Ah, agora eu entendi. São frutas especiais que só existem no Bosque Encantado. As frutas do bosque, o baço de investimento. Os frutas do bosque, o baço de um brilho, o caçada do bão. O que é o bão? 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 Oi! O que é o bão? Eu que soube, bão. Ai, me desnilas! Ficci, vai! Por que não gostei, tá? Acho que ele gostou de você, Pocoyo. Amigo! 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 A Nina disse que as frutinhas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Por que não se separam em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido? Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e quanto a colheita? Porque a sua vida tem um bom lugar para começar. Vai! Pocoyo, o que vem? Não, não. Pocoyo, sim! Isso mesmo, que belo trabalho em equipe. O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. Acho que já podem fazer o bolo. Que maravilha! Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso. A dança da coceira Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Olá! Ah, me desculpe. Olá, Lola! Lola, conseguiu! Tchau! 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 Não, Pocoyo! A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Ah, Nina, você sabe qual é o problema? Uhum, uhum! Uhum, 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 uhum. Essa não. Você está com pulgas. É por isso que está coçando. Uhum, 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 uhum. E agora o que vamos fazer? Uhum, 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 uhum. Ahu, uhum, 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 uhum. Tchau. Tchau. É uma festa das pulgas. Toda essa dança está causando uma coceira. E a Lola tem que se coçar. E a Lola tem que se coçar. E a Lola tem que se coçar. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. É isso aí. Vocês fizeram as pulgas massagearem a Lola em vez de fazerem ela se coçar. E a Lola tem que se coçar. Parabéns, Nina. Todo mundo ganha uma massagem. E as pulgas podem dançar em cada um deles. Piquenique. Mas que dia bonito. Olá, pessoal. Olá. O que você tem aí? Piquenique. Ah, estou vendo. Vão fazer um piquenique? Fantástico. O que tem dentro da cesta? Sanduíches. Ah, estou até ficando com fome. Espera. Que estranho. Vejam. Parece que vamos ter problemas. Contos de fadas do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História. Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro. O clima estava ótimo. Estava um dia de sol. Por isso, o dinossauro decidiu ir visitar a sua amiga, a formiga Herod. Mas começou a chover. E o dinossauro ficou muito triste. Então o dia ficou ensolarado. Mas depois começou a chover. Então veio o sol outra vez. E começou a chover. Sol. E depois chuva. O dinossauro ficou muito, muito, muito triste. Muito triste. De repente, a campainha da porta tocou. Era Herod. E tinha um guarda-chuva. Então fizeram uma festa. Fim. Esses sanduíches são bem bagunceiros. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde estão os sanduíches? Na cesta. Estão na cesta. Isso mesmo. Estão na cesta. Vocês podem dizer a Ellie para onde foi a cesta? Na árvore. Está na árvore. Está na árvore. Mas esse piquenique é mesmo muito estranho. Roda das cores. Bem-vindos ao programa. A cor de hoje é... Vermelho. Vamos todos procurar por qualquer coisa vermelha. Hum. Alguma coisa vermelha. Vamos ver o que conseguem encontrar. Vamos ver o que conseguem encontrar. Muito bem. Vamos ver suas fotos. Um cubo vermelho. Uma bola vermelha. Uma flor vermelha. Muito bom. Continue procurando por coisas vermelhas. Uma maçã vermelha. Perfeito. Um carrinho vermelho. Excelente. E isso? Vocês sabem o que é isso? Fred. Fred. Muito bem. Ele é vermelho. Um viva para o vermelho. O que é isso? Você sabe o que é isso, Pocoyo? É uma formiga. Formiga. Ellie, olha. Você sabe o que é isso? Formiga. 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 Será que vocês podem dizer ao pato o que é isso? Formiga. É uma formiga. Bom trabalho. Piquenique. Ah, estou vendo. Vocês convidaram as formigas para um piquenique. Fantástico. Vamos cantar. Hi-há. Vem um sanduíche na cesta. E a cesta na árvore está. No dia de sol ou no plato, meus amigos, vem comigo dançar. Um sanduíche na cesta. E a cesta na árvore. Tem um sanduíche na cesta. Tem um sanduíche na cesta. E a cesta na árvore está. Tem um sanduíche na cesta. De sol ou no trato. Ou no trato. Venha para o nosso piquenique. Pega, Lola. Pega. Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo. Olá pra Lola também. Oi! É isso aí. Um dia na praia. Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí. Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa pra se levar para a praia. Redonda? Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora, é melhor irmos. Ah, Pocoyo. A praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda é a redonda. Redonda. Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora, a gente pode ir para a praia. Nosso amigo Pato parece estar se divertindo. Muito bom, Pato. Mas... Cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço. Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Hum, sim. O Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a laranja! A bola é a laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também? Ai, não. De novo, não. Sinto muito, Pato. Ah, malabarismo! Mas que ótimo! Cuidado! Ai, ai, ai! Olá, Ellie! 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 Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda. Laranja. Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau! Tchau! Até breve! Acampamento Hum, o que está acontecendo aqui? Uma barraca, um saco de dormir e uma rede. Acampamento! Ah, entendi! Vocês estão acampando! Que maravilha! Uma lanterna. Boa ideia! Logo vai anoitecer. Ellie também tem uma lanterna. Pato, você trouxe uma lanterna? O que vocês acham? Isso é uma lanterna? Não! É uma flor! É uma flor! E isso é uma lanterna? Não! É um patinho de borracha! O que é isso? Uma lanterna! Isso mesmo! É uma lanterna! Bom trabalho, Pato! Essa não! Um momento de silêncio com Sonequita. Uma rede. Uma barraca. Barraca! Um saco de dormir. Saco de dormir. Tchau! Saco de dormir! Bom, o Pocoyo só estava brincando. Boa noite. Minha nossa! Isso é assustador, Pato! Pocoyo! Você me assustou! Oh! Isso é assustador! Bem, hora de dormir. Minha nossa! O que foi isso? Pocoyo, o pato ouviu um barulho assustador E aí está, de novo Não se preocupem, não deve ser nada Cardápio de números Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, hora de um bom lanche Parece que o pato está pronto para fazer o pedido Duas bananas Muito bem Duas bananas Minha nossa, bom, que tal dois abacaxis ao invés? Dois abacaxis Dois abacaxis Pobre pato Vocês podem dizer ao pato quantos corações tem ali? Dois, dois corações Isso mesmo, dois Ah, finalmente amanheceu É aquele barulho de novo Vocês podem dizer aos nossos amigos de onde vem o som? Da árvore Está vindo da árvore Era o Sonequita Ele não é assustador Bem, hora de arrumar as malas Foi uma longa noite Vamos cantar Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar Barraca Rete Platerna Sábado de dormir Lá, 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 lá Vamos acampar Acampamento de verão Acampamento de verão Olá, pato Está um dia bem quente de verão Hã? Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso mesmo, Pocoyo. Talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco, como as montanhas. Pato, acho que você é a melhor opção para liderar a expedição. Além disso, você veio muito bem preparado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente chegaram ao topo. Ah, que maravilha. Pato, aí está você. Finalmente. É melhor armar a sua barraca, como o Pocoyo e a Nina fizeram. Ah, você encontrou as varetas da barraca. Parece que você trouxe a sacola errada, Pato. Não se preocupe, tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina podem ajudar você. Tchau, tchau. 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 Pique-Esconde Olá, pessoal! Mas o que foi que eu disse? Um, dois, três... Ah, eu entendi! É uma brincadeira! Vocês estão brincando de pique-esconde? Tito, nove, dez! Pocoyo, você sabe o que fazer agora, não sabe? Não! Você não se esconde! Seus amigos se escondem e você procura por eles! Eu sei! Lola! Ei! Ah, Pocoyo! Encontrei! Ei! Sim, mas a Lola não está brincando! Sonequita! Ei! A Sonequita também não está brincando de pique-esconde! Você precisa encontrar L, o pato e Soninho! Anime-se! Não vai ser difícil encontrá-los! Puxa vida! Professor Pato Olá, classe! Prestem atenção! Professor Pato vai nos falar sobre posições. Isso é uma caixa. E isto é uma bola. A bola está fora da caixa. Fora! Agora, a bola está dentro da caixa. Dentro! Agora, a bola está atrás da caixa. Atrás! E agora, está à frente da caixa. À frente! Soninho quer dizer alguma coisa? E todos nós aprendemos sobre posições. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. L! O Pocoyo está vindo! Esconda-se! Esconda-se! Atrás da árvore! Rápido! Não desista, Pocoyo. Continue procurando. Vocês podem dizer ao Pocoyo onde a Ellie está escondida? Aproce você! Ela está atrás da árvore! L! Ei! Você a encontrou! Bom trabalho! Rápido, Pato! Esconda-se! Dentro da caixa? Ótima ideia! Vocês podem dizer ao Pocoyo onde o Pato está escondido? Atrás de você! Dentro da caixa! Pato! Ei! Bom trabalho! Bom trabalho! Animais de ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, eu entendi! Você está pensando sobre esta imagem? Você sabe o que é? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Então, vamos conectar mais pontos. Agora, você já sabe que animal é este, Pocoyo? Vamos completar a imagem. Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? É um crocodilo! Crocodilo! Muito bem! É um crocodilo! Ah, minha nossa! O Pocoyo está vindo! Esconda-se! Ah, Pocoyo! Você quer nossa ajuda para encontrar Soninho? Não, eu encontro! Ah, entendi! Você quer encontrar Soninho sozinho! Muito bem! Vá em frente! Soninho! Ei! Muito bem! Espere aí! Para onde ele foi? Ele! Patrô! Soninho! Você encontrou todos eles! Um viva para o Pica Esconde! Vamos cantar! Esconder! Esconder! Procurar! Procurar! Onde ele está? Está na casa! Onde ele está? Ele está fora da casa! Onde ele está? Está na frente da terra! Onde ele está? Está na frente da terra! Subir! Procurar! Esconder! Procurar! Onde ele está? Ele está fora da casa! Onde ele está? Ele está fora da casa! Onde ele está? Está atrás da terra! Onde ele está? Está na frente da terra! Subir! Procurar! Subir! Procurar! A Fazenda! A Fazenda! Olá pessoal! Oi! Uau! Que bela horta! Vocês têm tomates? Alface! 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 E... O que é isso? Cenoura! Cenouras! Cenouras! É claro! Esta horta parece deliciosa! O que o que é isso? Onde é? Onde é? Lá? Olá, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Plantar! 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 Ellie está procurando por plantar. É o Pato. Ele está plantando uma semente. Uau! Fantástico! Mais! 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 Regar! O Pocoyo quer que você procure pela palavra regar. Veja, o Pato está regando as flores dele. Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho! O que foi, Ellie? Você disse que está na hora de colher seus vegetais? Ellie disse que você deve colher os tomates primeiro. Os tomates, eles fugiram. Vejam, a alface está se movendo agora. Pelo menos as cenouras continuam ali. Opa! Rápido! Sigam os vegetais! Minha nossa! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma aranha! Aranha! Isso mesmo, é uma aranha! Olá! Isso é muito estranho. Vocês podem me dizer o que é isso? É uma alface! Isso o que é? Tomate! É um tomate! Isso! É uma cenoura! Isso mesmo, é uma cenoura. E ela está se mexendo. Veja, é uma formiga. São muitas formigas. Parece que nossas amiguinhas não levaram seus vegetais. Elas só queriam fazer uma salada para vocês. E que salada deliciosa! Vamos cantar! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei tomates. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei alfaces. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei cenouras. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei tomates. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei alfaces. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei cenouras. Eu vou regar os meus vegetais, para comê-los depois. Cadê o Pocoyo? Olá, Pocoyo! Oi! Então, o que você gostaria de fazer hoje? Que tal se... Pocoyo? Pocoyo! Minha nossa! Onde está o Pocoyo? Você me ajuda a procurar, por favor? Eu acho que eu vou precisar de sua ajuda. O que foi isso? Você viu o Pocoyo? Será que alguém pode me dizer onde está o Pocoyo? Aí está ele! Olá! Ah, que bom que você está aqui. Agora, Pocoyo, o que você quer fazer hoje? Jogar. Que ótima ideia. Jogar é muito divertido. O que a gente pode jogar? Ah, já sei. Que tal se jogássemos... Pocoyo? Ah, onde será que o Pocoyo está agora? Ah, talvez ele esteja aqui. Não, não consigo vê-lo. Mas, espere um instante. O que é isso? Pocoyo, é você? Poxa, está tão longe que não dá para ter certeza. Pode ser o Pocoyo. Talvez seja melhor chegarmos mais perto para ver melhor. Hum, vocês acham que isso aí parece o Pocoyo? Não! Ah, não. O Pocoyo não é verde e espinhento. Eu acho que isso é um cactos. Vocês estão vendo o Pocoyo em algum lugar? Vocês viram ele? Onde está ele? Será que algum de vocês pode me contar onde está o Pocoyo? Aí está ele! Ah! Ah, aí está você. Que óculos legal. Agora, que tal brincarmos daquele jogo de... Pocoyo, volte aqui. Ah, onde será que o Pocoyo foi parar agora? Ele não está aqui. E também não está ali. Hum, onde será que ele está? Ah, minha nossa, que bonito. O que você acha que é isso? É um peixe! Sim, é um lindo peixe. Então, será que algum de vocês sabe onde estamos agora? No mar! Isso mesmo. Estamos no mar. Talvez o Pocoyo esteja por aqui com esses peixes. Espere um instante. Esse peixe aí tem braços. Os peixes não têm braços, tem? Não! Você não é um peixe. Você é o Pocoyo. Oiê! Agora que te encontrei. Como eu ia dizendo. Que tal se nós brincássemos... Essa não. Pra onde ele foi agora? Que floresta agradável. E que flores lindas. Mas eu não vejo o Pocoyo em lugar algum. Vocês veem? O quê? Vocês estão vendo o Pocoyo? Será que algum de vocês pode me dizer onde está o Pocoyo? E as flores? Ah, vocês estão certos. Ah, vocês estão certos. Flores não têm pés. Oiê! Olá, Pocoyo. Você se escondeu muito bem. Um viva para o Pocoyo. Bem, eu tinha tido uma ideia de um ótimo jogo para brincarmos. Que tal brincarmos de pique-esconde? Ah, puxa vida. É disso que nós estamos brincando desde cedo? O Pocoyo brincou tanto que até dormiu. Durma bem, Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo acerta a bola. Olá, Pocoyo. Muito bem. O quê? Ou quem? É isso? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo ou quem é? É a Ellie! Mas o que ela está fazendo? Uau! Veja só isso! Eu acho que a Ellie está brincando de golfe. Agora, Pocoyo, espere um pouquinho só. A Ellie já vai te mostrar como se joga. Pocoyo, joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Oba, 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 oba! Pocoyo, que tal se você prestar atenção na Ellie e ver como se joga? Ah, Pocoyo, que tal se você vai aprender a jogar golfe agora que a Ellie foi embora? Pocoyo, joga! Pocoyo! Não é tão fácil Não é tão fácil Ainda não deu certo, não é? Um trompete? Se você pedir para Ellie, eu tenho certeza que ela... Um regador de plantas? Poxa, Ellie, o Pocoyo precisa mesmo de sua ajuda Ah, você teve uma outra ideia Você gostaria de aprender a jogar golfe, Pocoyo? Bem, eu acho que tem alguém que pode te ajudar Na verdade, ela já até se ofereceu antes Você sabe de quem estou falando, Pocoyo? Ellie Ajuda, Pocoyo Eba! Agora preste muita atenção, Pocoyo Veja como a Ellie faz Bem? Eu acho que você está pronto para tentar Espere um pouco, Pocoyo Ah, minha nossa Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo O que ele está fazendo de errado? Está ao contrário Você conseguiu, Pocoyo E que belo arremesso Um viva para o Pocoyo E um viva para ver e aprender Tchau, tchau Até breve